Tá bom, doutor. E você nem perguntou se ele é... Se ele por acaso está passando por um evento de depressão agora. Então isso também... Muitas vezes se alimenta de comidas de muito valor calórico, baixo valor nutritivo. Porque ele não tem vontade de fazer comida para ele mesmo. Então ele compra comida muito congelada já, cheia de problema. E é aquilo que ele está comendo. E aí você está... Mas tem que diminuir o açúcar. Tem que melhorar o sal. E ele está bom, doutor. E você nem perguntou se ele é... Se ele por acaso está passando por um evento de depressão agora. Então isso também tem que ser visto. Olha que bacana esse slide. Então, com relação à pressão alta também. Sabe? Com relação à pressão alta, pergunte sobre a duração do sono. A qualidade do sono também, doutor. Doutor, eu moro em São Paulo, na periferia. E aí, para chegar no trabalho, doutor, eu tenho que dormir. Às oito da noite para acordar às três. E já me preparar para o dia de condução. Só que, doutor, às oito da noite eu não estou conseguindo dormir. Porque eu estou com um filhinho novo em casa, recém-nascido. E aí, assim... Onze da noite é que eu estou dormindo. Doutor, eu estou dormindo quatro horas por noite. E aí a pressão dele... Tinha um lá em cima. Sabe? Será que precisa começar um novo tratamento para ele? Mesmo medicamentoso? Ou se é para começar e para deixar para sempre? Ou só em você ter perguntado isso para ele? Você já descobriu qual é a causa da pressão alta dele? E aí você fala... Então, vamos fazer o seguinte. Todo mundo passa por isso. Também já tive um recém-nascido, não dormia nada. Daqui a pouco ele vai melhorar essa fase dele. Você vai voltar a dormir melhor. Dormir mais adequadamente. E aí pronto. E aí depois? Sabe? Aí você está falando para o paciente comer menos sal e comer azeite de oliva, ervas, orégano, rúcula, sei lá. E o paciente fala... Doutor, não dá, doutor. Eu não estou conseguindo fazer a compra do mês, doutor. Tem que ser sal mesmo. Sal é barato. Então você tem que ajustar isso para o paciente que você está atendendo. E mais, também, com relação ao tabagismo, você tem que, obviamente, você tem que evitar o tabagismo. Você tem que ser totalmente contrário ao uso do tabagismo. Mas você também tem que entender o meio que esse paciente vive. Então, eu adoro esse slide. Eu adoro falar sobre determinantes socioculturais da saúde cardiovascular. Porque a gente abre a cabeça, né? Para muita coisa que está acontecendo, às vezes, no nosso paciente, a gente nem perguntou. E se não pergunta, como é que a gente vai resolver, né? Então essa daqui é a calculadora para estratificar o risco cardiovascular. Ela está aí até nesses QR codes. Ela está no Google. Se você colocar exatamente isso no Google, você vai encontrar. E aí você pode fazer essa calculadora. Essa calculadora vai classificar o paciente em alto risco cardiovascular. ela vai classificar o paciente em muito alto risco, alto, intermediário ou baixo. Quem é o paciente de alto risco cardiovascular, então? Muito alto, melhor dizendo. É o paciente que já é coronariopata, já teve doença cérebrovascular, ou já tem doença vascular periférica. Marcou sim para isso. Acaba a calculadora e já fala. O teu paciente é de muito alto risco cardiovascular, tá? Pela calculadora brasileira. Indivíduos de alto risco cardiovascular. Então, se ele tiver qualquer um desses, ó. Homem com score global maior que 20. 10 com score global daquela... Mulher, melhor dizendo. Com score global por aquela calculadora maior do que 10, tá? Aterosclerose subclínica documentada por ultrassom de carótidas com presença de placa. Índice de tornozelo braço menor do que 0,9. Score de cálcio maior que 100. Tem placas ateroscleróticas na antitomografia coronária. Tem qualquer coisa dessas, já é alto risco cardiovascular. Andeurisma de aorta abdominal. Doença renal crônica, definida como taxa de filtração glomerular menor do que 60. LDL maior ou igual a 190. E diabetes tipo 1 ou 2. Com LDL entre 70 e 189. Você vê que foi diabético, praticamente já pula também para risco alto. Assim como o score de cálcio também. Perdão? Agora, o score intermediário. Quem é? Sexo masculino entre 5 e 20. Sexo feminino entre 5 e 10. E um diabético muito sortudo. Que é aquele cara que não tem estratificador de risco. Ou seja, uma idade menor a 48 anos. Ou 54. O tempo de diabetes é curto. Aí tem os estratificadores de risco aí para você tentar entender. Mas isso aí ficaria como risco intermediário. E por fim, o risco baixo é a score de risco global menor do que 5. Bom, com relação ao risco cardiovascular e à dieta. A diretriz brasileira é bem bacana nisso. Porque ela vem aqui sobre pacientes que têm problemas no LDL. E sobre triglicérides também. Então, basicamente é assim. Manter peso saudável. Se você estiver acima da meta, tanto de LDL como de colesterol, tem que baixar o peso em até 10%. O carboidrato tem que ser ali entre 45% e 60% do valor calórico total. A gente não deve tolerar açúcar em adição. Tem que ser menos que 10%. Proteína ali até 15 e 20. Gorduras entre 25% e 35%. E os ácidos graxos trans devem ser excluídos das dietas. Bom, com relação à diretriz americana, ela fala que uma dieta que enfatize a ingestão de vegetais, frutas, legumes, grãos, peixe, é recomendada para reduzir o risco cardiovascular. Substituir as dietas saturadas por monoinsaturadas e poliinsaturadas pode ser benéfico também ao risco cardiovascular. Uma dieta contendo pouco colesterol e sódio pode também ser benéfica para doença cardiovascular. E como parte de uma dieta saudável, é razoável diminuir a ingestão de carnes processadas, carboidratos refinados e bebidas açucaradas para reduzir esse risco cardiovascular. Como parte da dieta saudável, a ingestão de ácidos graxos trans deve ser evitada para melhor risco cardiovascular. Bom, com relação à modalidade de dieta para controle e prevenção da hipertensão arterial, a diretriz brasileira é bacana porque ela dá várias possibilidades aqui. Então tem a dieta DASH, a dieta mediterrânea, a dieta de baixo carboidrato, a dieta low carb, a dieta paleolítica, moderada em carboidratos. Então tem aqui uma série de dietas que você pode indicar para o seu paciente. Com relação ao exercício físico, todos os pacientes devem ser dedicados, adultos, rotineiramente a fazer, ter uma vida ativa, ter uma vida fisicamente ativa. Os adultos, eles devem fazer pelo menos 150 minutos por semana ou 75 minutos de atividade vigorosa de atividade cardiovascular. Para aqueles que não conseguem fazer o mínimo, engajar em alguma atividade aeróbica menos vigorosa pode ser legal, de intensidade com alguma... É moderada mesmo, pode ser interessante, mesmo que seja menor do que o recomendado. Ah, doutor, eu não consigo fazer. Então faça uma atividade mais moderada também. O que é que você pode fazer de moderada? A gente vai falar sobre isso. Diminuir o sedentarismo nos adultos deve ser também feito, tá? Vamos lá. O que é que você pode sugerir para ele aí? Doutor, eu não consigo fazer. Então você pode sugerir bike entre 5 e 9 milhas por hora. Você pode sugerir aqui yoga e natação recreacional, além de uma caminhada mais leve também, tá certo? Pode ser feita. Não é leve aqui, caminhada, caminhada mesmo. Você pode sugerir aqui a possibilidade de um trote, não é um trote, mas sem ser corrida. Essa é a atividade moderada que se esse paciente não conseguir fazer, você pode diminuir. Pode falar, ah, não consegue fazer 150 de vigorosa ou 70 de vigorosa. Então diminui um pouco e faz pelo menos 30 minutos de caminhada, que é mais light, né? Isso você pode sugerir para ele também. Bom, a diretriz brasileira recomenda 90 a 150 minutos de atividade aeróbica por semana para atingir ali uma frequência cardíaca entre 65 e 70% de frequência da reserva. Para resistência dinâmica também, 90 a 150 minutos, tá? Você pode fazer. E está indicado aqui para pacientes com pressão alta, para diminuir a pressão, olha que bacana. O hipertenso pode diminuir até 8 milímetros de mercúrio da pressão, caso ele faça esses exercícios. Com relação ao tabagismo, o tabagismo deve ser avaliado rotineiramente em consultas em cardiologista. Deve ser sistematicamente indicada a cessação do tabagismo. Recomenda-se para todos os adultos uma combinação de intervenções comportamentais e farmacológicas para maximizar as taxas de abandono e recomenda a abstinência de fumo para todos os adultos, com o objetivo de reduzir os riscos cardiovasculares. Por último, remédio. Tem que tomar remédio para prevenir risco cardiovascular? A aspirina é indicada, pessoal? A aspirina é quase nunca indicada. Em baixas doses, ela pode ser considerada para adultos entre 40 e 70 anos que têm um alto risco cardiovascular e que não têm um risco de sangramento elevado. Esses pacientes têm um NNT muito pequeno, muito grande, na verdade, de benefício muito pequeno. Ela não deve ser indicada em pacientes com mais de 70 anos e ela não deve ser indicada em pacientes que têm um risco aumentado de sangramento. Está certo?